A separação de poderes é um elemento central de qualquer sociedade democrática e é fundamental preservar essa separação de poderes. Mas que ninguém se engane, as regras pelas quais cada um dos poderes em Portugal, em qualquer democracia, se organizam dependem do poder político democrático. Sou responsabilidade da democracia, do Parlamento, dos eleitos pelo povo, neste caso dos eleitos pelo povo português. Somos nós os responsáveis pelo bom funcionamento do sistema judicial. Os direitos, liberdades e garantias servem e existem para defender todos os cidadãos, desde logo aqueles que são inocentes. Defendê-los, protegê-los também dos erros, das falhas, das omissões, dos abusos do sistema de justiça. Quando as coisas não funcionam bem, essa responsabilidade também é nossa. Nós temos inquéritos abertos que se arrastam anos e anos, que envolvem cidadãos culpados ou eventualmente culpados e cidadãos inocentes. São inquéritos que no momento da abertura têm consequências severas na vida dos cidadãos e que estão durante vários anos congelados e que em momentos cruciais da vida política e democrática do país ganham outra vez projeção mediática ou mesmo diligências em momentos críticos da vida democrática de um país, desde logo um ato eleitoral. A primeira coincidência, o primeiro momento, ou o primeiro caso, pode ser coincidência. O segundo pode ser também coincidência. Ao terceiro caso, nós já só dizemos que é coincidência se não tivermos respeito pela nossa própria inteligência. Obrigado. 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 Obrigado.